Fala pessoal, voltamos com a continuação de World of Final Fantasy Estamos aqui agora no mundo do Final Fantasy 7 Vamos lá no Vale do Fogo agora Vale do Fogo Acho que minha pele está derretendo Vale do Fogo, você está no caminho muito ardente Você está bem? Eu estou bem, podemos ir Caraca Eu também Acho que tem algum baú escondido aqui? Tem Esses bombes aqui são bem chatos Não tem nada de água aqui Vamos ver Libra Ah, os ataques de fogo Ataque de fogo também não mata O ataque de fogo, se não me engano, cura ele Até que tirou dano sim Não, não move Capturamos Esse bomba tem uma pré-evolução Beleza Tinha um baú escondido, já pegamos ali Ué, como será que a gente vai para aquelas outras áreas ali? Será que a gente aprende alguma habilidade? Tem aquela roda ali Eu acho que estamos fazendo isso Vamos, traz E se jogando E se jogando E se jogando Isso não foi tão ruim Isso não foi tão ruim Tem nada escondido Tem nada ali Tem nada ali 50 de resistência a fogo e 4 de peso Ah, que isso que tem Pronto, deu certinho os dois Pronto, deu certinho os dois A passagem lá por baixo Então vamos em cima Porque provavelmente vai abrir a passagem aqui em baixo também Então vamos em cima Esse aqui é a mesma coisa Cadê o nosso Ifrit Cadê o nosso Ifrit Eita Eita Eu acho que ele se pede para abrir passagem E agora que para baixo Ah, isso mesmo Tá pedindo aquele item lá Tem que ter alguém que usa gelo ali né Beleza Eu já tenho esse aqui Dois raieiros Dois raieiros Então vamos seguir adiante Aqui por baixo Não tem nenhum item escondido, nada O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nunca seremos capazes de apagar este fogo gigante Não com os miragens que temos Não consigo lidar Não fique parado aí, boca aberta assim Não podemos deixá-la aí sozinha Ou certo Temos que ir atrás dela Ah, o que ele disse? Então para cá não vem A Lydia ficou assustada Vamos lá atrás dela Eu acho que ela foi Eu acho que ela foi Eu acho que ela foi De volta desse lado, certo? Um ida de quebrados Martelo Um bom fragmento Dois raipuxos aqui embaixo Colocar poison nele Isso, agora ficou prismável Difícil pegar ele Deu certo! Boa! Oh, sim! Boa! Vamos pra cá Agora a gente já tem todos desse aqui Ok, vamos pra cá Vamos lá Não tem nada escondido Level 30 Assim, acho que eu consigo matar Porém, não sei se eu vou conseguir capturar Então, deixa ele quietinho por enquanto Outra hora a gente volta aí, quando tiver mais forte Matar a gente consegue matar ele O problema é capturar Vai que apareça algum muito raro Tô fortinho, viu? Ih, calma aí Vamos lá Matamos Fortinho 5.000 XP E também no XP que o outro que era mais fraco Pra entender Habilidades Será que mais alguém tem cura aqui? Acho que não Quero ali do lado Eu ferri A gente libera ele Ótimo Por enquanto tá bom Esse aqui Ainda não dá, né? Tá, beleza Vamos ali pra cima A gente já foi Então é aqui pra direita Pra cá Tem um caminho Tem um caminho Deixa eu usar um item Por aqui Que é mais fácil Usar um aqui Ou tá aqui Tá, ótimo Quatro bom Fragments Aqui quebra Será que tem aqui Será que tem aqui Ué Aqui não tem nada Esse ainda tem Tá, ótimo Tá, ótimo 7.000 XP, é, aqui dá uma XP boa Eu não entendi por que é que liberou ali Pra cá também não dá pra vir Fênix, Finion, o que será isso? 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 Não sei se ali na frente é o boys, então deixa eu curar melhor né Vou dar uma curinha pra cada um Fênix, Fênix, Finion Revive todos os aliados Ah, beleza Rydia! Rydia! Estamos chegando Será que vai ser só bombe? Ah, bombezinho normal Tchau! 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 Não, fique longe Rydia, você está bem? Eu odeio fogo Mais que qualquer coisa Há muito tempo a federação decidiu invadir minha vila Eu estava em casa quando atearam fogo Eu estava sozinha e eu... E por que você viria para um lugar como este? Vocês precisavam de alguém para ajudá-los, não? Eu queria conquistar meus medos Mas eu não consegui O mero sinal de fogo eu começo... Bem, eu diria que você foi ótima Sim, aquele era um mirage de fogo Você o apagou de uma vez Certo? Você não precisava ficar assustada Se o fogo cair em você, tudo bem Tem que fazer só para ele, baby Só para ele, baby É o seu sábio conselho Ela não está vencendo o medo de bolos de aniversário Não está? Então, que tal isto? Talvez ela precise de uma festa para animar E sobre você não conseguir fazer nada certo Poderia animá-la? Espere, você está tentando fazer algo Isso é mais gentil que você Você é muito estranho Hã? Sou? Sim, você está ficando estranho Completamente além da redenção Afinal, podemos ir? O que? Mas, Rydia? Vai para casa Você não tem que provar nada Vamos te falar se encontrarmos algo Sério? Como vocês vão passar por aquela parede de fogo? Vejam, eu vou retornar para New Bernheim Depois de apagar o fogo para vocês Parece razoável? Sim, razoavelíssimo Tem certeza? Sim, venham Putz, vou voltar aquele caminho todo a pé agora Pelo rع şekilde Vai para trás Pelo rar Eno É para cá? É Até que não estava tão longe não Ei, você está bem? Misty! Eu estou bem, eu só cansei um pouco e não pude manter meu equilíbrio Tudo bem, eu vou retornar para a cidade, eu dei o partir Nem, você fez tudo Até a próxima Eu espero quando é a próxima Tama, Tama Talvez seja a próxima Tâmara Certo, acho que seus cérebros foram fritados Boa viagem, Rida E obrigado por tudo Não, obrigado a vocês Bem, até mais E agora Tem um caminho Acho que é para cá, né Esse mapa fica meio torto Tem um Bowel embaixo E aí E aí E aí E aí O Fênix está abaixo 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 Então vamos lá Putz, é uma batalha antes O Fênix está abaixo Bom, acho que agora aqui é um boss Vamos fazer o seguinte, usar a habilidade de cura Usar um itemzinho para curar também Será que tem alguma coisa aqui para evoluir? O meu server tem uns pontinhos aqui Acerto Ah, vou botar aqui em HP Deixa eu ver se mais alguém tem uma coisa interessante Tá, só isso Aqui Não dá para liberar ali Vou liberar logo tudo aqui Aqui provavelmente vai ser 3, 4 Beleza, ara Tá Chocoba Chocoba Não vou mexer agora Tá, vamos embora Uau 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 Esta é a chave? Você sabe o que fazer Agora isto foi molezinha Ei, dedos de volta Ei, dedos de volta Essa chave agora mesmo Muito cedo para dizer molezinho eu acho Será que é só ele? King Bomb, será que dá pra prismar? Acho que não, né? Acho que é imprismável mesmo Se King Bomb é aquele inimigo clássico da série Final Fantasy, o bicho é chato Bem difícil mesmo Por enquanto é tranquilo Bom Nossa Ele se matou e me matou junto Pegamos um monte de item Cara, 1200 Tá Beleza Veja isto, foi exatamente como a profecia disse Acho que sim O que foi? Parece que não está muito feliz Não, não tem nada a ver É que Pegamos a chave Porque ficaria tão quieto assim de repente Porque nós mandamos aquele bomb pro paraíso E agora, um terremoto Uau, ele deve ser um dos grandes Nossa, será que uma enfrentagem a esse bicho sem HP? Que doido é este barulho? Não, não Nada além de outra imundação Socorro E aí Pegamos o troféu para chegar até essa parte da história Se quiser pode salvar o jogo agora Esse capítulo 11 até que foi grandinho Fizeram um sanduíche de geleia Não, vamos precisar de terapia depois disso Por favor, sem mais banhos cósmicos Onde estamos agora? Eu não acho que estamos em Nilfenheim Onde estamos agora? Eu não acho que estamos em Nilfenheim Mas nisso eu tenho certeza Onde estamos agora? Eu não acho que estamos em Nilfenheim Por favor, por que não olhamos por aqui? Por favor, por que não olhamos por aqui? Por favor, por que não olhamos por aqui? Lombombs! Isso é um esforço profundo Talvez... Tá, a gente tem que ir para ali Minha HP... Ah, minha HP voltou Aqui, dá para liberar Isso aqui, beleza? Aí, dá para liberar Depois a gente vai pegar esse Shell aqui Tem inimigos que precisam Colocar Shell para ser capturáveis Depois a gente vai pegar esses Shell aqui Ah, ou então pode usar esse aqui Shell Biradil que a gente consegue equipar diretamente Ah, beleza, melhor eu vir pra cá então Então vambora O que tem esse sapo? É um mirage porque ele não age comum O que? Você fala sapês? É claro que falo, escute, posso ver que pelo seu sotaque ele é um sapo amaldiçoado Ele é um cara? Ele tem sotaques? Obviamente O que ele disse? Pelo que entendi parece que aquele sapo dourado bem ali é o anfíbio que pôs a maldição nele Ah, tudo o que temos que fazer é derrotá-lo Isso mesmo, primeiro você precisa imprismar ele, como sempre Certo, vamos pegar Cuidado para não ficar amaldiçoado Ah, quer dizer que não vem? Bem, é fim do jogo se nós dois virarmos sapo, certo? Ah, certo Ah, certo Ué, eu vou sozinho Eu estou até com medo de sozinho enfrentar ele O que? Não tem nada, é só ele mesmo Ah, vamos lá Nossa, mas... Como será que... Eu não tenho Libra Eu achei com uma habilidade de raio, se eu não me engano Eu achei com uma habilidade de raio, se eu não me engano Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não é raio Ah, vamos atacar... Como é que eu vou saber se dá par? Ficou imprismável, ainda bem Ah, me colocou para dormir, o safado Ah, deu para pegar Eu fiquei com medo porque eu não tenho uma Libra com... Com o Rain Com o Lan, né? Tem mais uma forma ali Eu não tenho Libra com o Lan, então eu fiquei preocupado por conta disso Mas deu certo Aham, olha quem voltou, baby Eu estou conhecendo esse, mas não estou lembrando de onde é Acho que é você Vocês acabaram de salvar minha vida Ou... Meu nome é Snow Eu vi chutar o traseiro do Big Juggle No pântano E no caminho eu vi esse incrível sapo dourado e pensei Cara, você... Não vê muito desse, mas... Querem saber? Essa coisa é contagiosa Então eu pensei, o que eu posso fazer? Porque poderia comer vagalumes e viver nas vitórias rédeas Questões profundas, mas então vocês vieram e salvaram a pele Uau, vocês são os melhores Fala na real, mano Cara, eu não sei se tem ideia do que você tem de errado O que tem de errado com você Mas contando que esteja feliz Olá, finalmente encontrou alguém mais estranho que ele Nunca pensei que haveria este dia Afinal, qual de vocês, de onde vieram? Vocês disseram que foram jogados para cá de Nilferheim? Uau, e eu pensando que estava passando um perrengue Nilferheim não fica no continente acima? Vocês foram... Como vocês conseguiram sobreviver? Eu sei, é muito louco Será que estamos ficando profissional nisso? Eu não quero ser profissional nisso Enfim, parece que estamos presos aqui E com todas essas gomas em volta Fica difícil encontrar a saída É verdade, bem, você tem razão Um passo em falso e vixe, já era Certo, então como faz para sair daqui Snow? É exatamente assim Olha que da hora Uou, ideia maneira Espera um minuto, você é um invocador? Queria falar que sim, mas não Infelizmente, evocador é uma palavra muito extravagante para dizer que sou Mas isto não é importante Afinal, qual é o plano? Eu não mostrei a saída e era o que vocês queriam E quanto a você, você ainda vai chutar o traseiro do Big Diego ou sei lá o que? Quer saber, ele não deve estar muito longe daqui agora É um tipo de miragem Sim, eu digo, temos uma longa história Eu entendi, então talvez possamos ajudar você nisso Sério? Nós meio que estamos numa jornada para pegar milhares de esmirais Afinal, então basicamente quanto mais chutarmos traseiros mais lucramos Ah, entendi agora Bem, vamos fazer um time Aquele Big Diego idiota nunca será o que acertou ele Nunca saberá o que acertou ele Então vamos indo Esse acho que era o Final Fantasy XIII Eu nunca joguei o 13 Eu nunca joguei o 13 Foi o único que eu nunca joguei Mas eu já tinha visto ele, lembrei agora Ah, essa aqui cria os caminhos, né? Opa! Inimigo novo Ué, mandra agora eu já tenho Ué, mandra agora eu já tenho Hummm, eu já tenho mandra agora Nossa, a Malboro é bem forte, né? Geralmente Ah, não era no Malboro, era no outro Hummm Aqui Ah, é só causar qualquer status Nele que ele fica prismável Ah, então deixa eu ver aqui Hummm Confusão Não deu certo Deixa eu ver Sleep Pronto Ué Calma aí Ué, ela não tá conseguindo o trismap, por que será? Ah, ela tá meio tonta Tá Tá Pior que daqui a pouco ele acorda, né? 7000 de XP Ah, até que não foi tanto não Ah, eu... É ele que veio evoluir pro Malboro? Ah, então tá tranquilo Tá tranquilo Vou fazer o seguinte, eu acho... Ah, ali dá pra salvar, vamos salvar que é melhor Primeiro vamos pra cá pro lado, né? Vamos ver o que será que tem aqui, tem item Vamos ver o que será que tem aqui, tem item Bom, ficou prismável, vamos vacilar então, vamos tentar pegar, mas eu acho que eu já tenho ele Ah, eu tenho quase certeza que eu tenho esse flan Tá, mas vamos pegar, fazer o que? Agora dá pra gente matar É, os inimigos aqui já ficaram mais fortes A gente já não consegue ir matando do jeito que a gente matava antes Ah, eu tinha... O anterior a ele, né? O flan anterior, o flan menor Tá, vamos dar uma salvada ali, né? Esse sapinho aqui, tem que fligir bezek nele Putz Ah, agora foi Deixa eu usar isso aqui Hum... Deixa eu usar isso aqui É, eu vou ter que gastar um pochon aqui, não tem jeito Pega! Se ele sair do modo bezek já era, né? Não tem jeito Eu não vou conseguir capturar Não tem jeito Que eu vou ter que gastar um pochon aqui Não tem jeito E aí vai sair do bezek que eu não vou conseguir capturar Pega Cara, sapinho difícil Ah, não acredito Ah, não acredito É, foi o seguinte Vou voltar lá, vou ter que comprar mais itens Desenfligir Status, Besec, mais alguns outros Ah, infeliz apareceu aqui Ainda pega de surpresa É, os inimigos aqui já ficaram bem mais fortes Oi, tu me chispi Aqui É, vamos fazer uma viagenzinha rápida Só pra comprar uns itens É, isso aqui eu não vou comprar 3.000 Libra Também não Esses não Cadê aqui Besec 3 Blindness Confusão Sleep Poison Bom Aqui Acho que tá tudo certo Que legal vamos voltar lá é aqui né é bem aqui mesmo vou fazer o seguinte pessoal essa parte aqui tá boa o vídeo já ficou bem grande vamos ficando por aqui se você gostou curte compartilhe o canal até o próximo vídeo valeu fui